oi e ai meus loucões e louconas desse Brasil o seguinte, o vídeo de hoje vai ser de pé já deixa essa cadeira aqui, vem comigo galera eu to indo pra rua, hoje não é um faq amoroso do eu, o filho da verdade não tem faq amoroso do eu com o louco hoje, hoje é um faq das profissões meus loucones meu loirinho e hoje eu vou a rua encontrar com vocês ai de casa eu já deixo o like, já se inscreve no canal e eu quero saber o que vocês estão planejando pro futuro de vocês que curso vocês querem fazer da vida o que vocês querem ser? não sei as vezes vocês estão me assistindo aqui e pensam caramba, será que eu quero ser youtuber? não não, eu quero ser médico não eu quero ser dentista, então vamos colocar a cabecinha de vocês pra jogo agora no final desse vídeo vocês vão concluir que não tem desculpa pra não estudar por isso eu já vou começar o vídeo dizendo o seguinte vem pra fã, e vocês vão entender o porquê até o final do vídeo fechou? nós qual é o seu nome? Lucas João é o seguinte vixi vou dar o canal pra ele o João é o novo do Androff Club tchau Luquinhas quanto ano você tem? 16 16? com 16 eu tava começando ali meu cursinho pensando na faculdade que eu queria já você sabe a faculdade que você quer? tá chegando hein acho que eu vou fazer marketing marketing também? tem um parceiro se imagina fazendo o que Davi? marketing é bom que marketing você pode atacar em tudo eu gosto a recompensa é boa você já sabe a faculdade você quer? eu fiquei sabendo que a fã ali é muito boa ele ouviu a galera falando eu to colocando na cabeça deles a sementinha já você sabia que marketing tem ali na faculdade é vantagem quantos cursos tem lá? mais de 80 cursos presentes com essa ai todo mundo sabe né eu vou te levar ali na faculdade que já faz a trivia agora toda hora o vestibular tem o alô vestibular agora é sempre vestibular toda hora isso vamos lá partiu? partiu vou escrever ele ali vou te matricular lá também uou eu tenho um quadro no meu canal que é o fac amoroso mas esse fac não vai ser amoroso eu não vou falar sobre seus crushs, sobre seus casamentos, filho, nada vai ser sobre você e a sua vida acadêmica eu quero saber qual é o seu nome? Bruna 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 eu quero te fazer uma pergunta já tem David David, você já ta cursando alguma faculdade? já começou a fazer? curso contábil esse primeiro semestre já fiz faculdade, ensine edital bicho, mas ele já ta pensando na pós não, eu vejo que é 24 depois nós estudamos gostei sempre aprendendo a vida é um eterno aprendizado aprendendo fazer uma pós mas ainda não sei se eu quero que eu... já fez? já fez na faculdade? já e quer fazer o que? uma pós uma o que? pós pós o que você falou? pós vou deixar uma dica aqui quando chegar a hora da pós eu vou fazer fã pós graduação da fã pra quem tem uma vida corrida o que? a era digital online ixi a vida então exatamente pós graduação com os cursos online não tem desculpa pra que? pra não estudar com certeza então o que a galera pode fazer agora? acessar o link em baixo gente já pode falar pro filho dela que virou youtuber então maninho ó não tem desculpa agora de falta de tempo quando você for começar a pós graduação você pode estudar da onde você tiver não tem desculpa mais é isso? online da onde você tiver quero você estudar fechou? a vida é um eterno aprendizado olha pra galera ali e fala essa frase a vida é um eterno aprendizado uou sim, tô pensando é? mas o que você tá pensando? ela anda rápido aí gente é que agora não tem um tempo desculpa você não tem tempo? não mas então é que você não tem tempo agora mas depois você pode ter sabe o que? curso online, fã online pra quem não tem tempo tá bom então fã online pra quem não tem tempo o que? fã online fã online fã online olha ela ufa ai pessoal aqui tá muito rápido gente vocês tão muito sem tempo vai todo mundo pro fã online eu acho uou qual é seu nome cara? joão joão você já sabe o que você quer cursar na faculdade? administração ou marketing outra vez? administração ou marketing? sim vou te dar uma noticia muito boa esses dois cursos são um dos 80 cursos da Fã sério? é é vamos se matricular lá? vamos ai eu falo assim vambora então eepa qual o nome de vocês? Fernando Fernando Júlia começaram a faculdade ou fizeram o Enem? fizeram vestibular? sou faculdade e fiz o Enem fez o Enem já? eu fiz o Enem e ninguém tem como o Enem ensinar minha faculdade oi 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 ai ninguém pode ouvir com a nota do Enem vocês tem até 30% de bolsa pra entrar na Fã mentira e você não precisa fazer o vestibular com a nota do Enem você entra direto na Fã mas tem roça fechou joguei fechou é com você fechou bonzinho já começou a curso da faculdade? agora não da pra falar mas tô atrasado mas já começou o curso? algum curso? ó se tá sem tempo é fã online hein fã online sem tempo é fã online pra quem não tem tempo é fã online oi uu uu uau que foi é você é você mentira como é o seu nome mesmo? daniela daniela o seu é brincadeira o show que a gente viu foi naquele chá de chá de bebê não, não conta não ninguém liga não vou contar não vou é melhor não, essas noitadas de São Paulo são uma loucura é o seguinte eu quero saber de você ela até dá uma baixadinha de volta eee me chamou de baixinha não, não, imagina é o seguinte eu quero saber de você você já cursou alguma faculdade? terminou? faço, faço eu tô no quinto semestre eu faço letras mas você faz na fã? não aonde você faz? bota, bota o show aqui não óbvio a fã na transferência da faculdade que você tá pra você ir pra fã a gente consegue até 50% de bolsa cê tá me zoando não tô zoando cê tá me zoando não tô zoando para é verdade onde é a fã mais próxima gente? então tem 3 prédios aqui na Paulista a gente faz o seguinte a gente cancela a sua matrícula onde cê tá e vamos pra fã então vamo lá partiu demorou tchau teletransporte agora cê já sabe né seja qual for a profissão que cê deseja na fã você tem descontos e muitas, muitas, muitas opções inscreva-se já vem pra fã.com.br nice beijo do loucão fui boas férias uau o o o o